Música Nós estamos fazendo um crossfade Música Música Olha o montador de Fender Holds, Sachan Bach Chamado exclusivamente para montar o seu próprio Fender Holds Em seu estúdio na Baixa Verna Um momento importunando os vizinhos Bem macho Para vocês que não conhecem Esse é o Fender Holds Fender Holds e Sachan Bach Agora se quiser A gente pode passar ele pelo Militator Entendeu? Pré Militator Ah, mas eu não tenho como fazer Como é que eu faço um split aqui? No pré eu faço? Olha isso Isso aqui é década de 80? Isso aqui é década de 80? Não não, esse modelo é o que? 90 né? 80? Espirinha de peixe Espirinha de bacalhau Pula 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 Eu não, não adianta Não adianta Pula 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 Quanto sentimento pode o coração calar Quanta solidão pode suportar Quanto a minha vida vai deixar de se arriscar Em mares de ilusão e nem navegar Quanto sentimento pode o coração calar Quanta solidão pode suportar Quanto a minha vida vai deixar de se arriscar Quanto a minha vida vai deixar de se arriscar Quanto a minha vida vai deixar de se arriscar Quanto a minha vida vai deixar de se arriscar Quanto a minha vida vai deixar de se arriscar Obrigado.